Muitas vezes, essa confluência não é uma exata, tá? Vai ter vezes que você vai ver o xau USD disparar primeiro. Vai ter vezes que você vai ver o euro dólar disparar primeiro. Geralmente, ali, GBP, USD e euro dólar dão uma disparada primeiro. Eu, particularmente... Vamos lá? Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube. Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Hoje eu vou falar aqui um pouquinho de confluências, das paridades ali com o xau USD pra gráfico em 1. Vou mostrar alguns exemplos pra vocês aqui. Já vou compartilhando tela, porque eu quero mostrar pra vocês aqui uma situação. Ah, tela compartilhada aí? Tá, compartil... É direto, cara. Que é o seguinte, rapaziada. Eu tô com uma operação aqui em gráfico em 1. Possivelmente, pode pegar meu 0x0 agora. Eu não quis fazer o take no primeiro nível, tá? Essa operação aqui já chegou a bater... Ela já chegou a bater aqui, porra, 9.750 dolinha. Só que eu não zerei e não vou zerar mesmo, porque eu tô buscando 100 mil dólar nela. 9.750 vezes 5.40 dá 52 mil reais. Ela já chegou a bater aqui, convertendo 52 mil reais. Tô com 50 de lote. E eu queria muito falar de confluência. Óbvio que eu vou pagar o preço aqui, possivelmente sair no 0x0, porque tem várias estratégias. E uma delas, né, é o takezinho rápido de um nível. Outra dela é zerar o dedo. Outra dela é montar e ficar posicionado. Que é o que eu tô fazendo nesse trade aqui. O que é montar e ficar posicionado? Eu entrei no M1. Travei no 0x0 no M1 quando perde o subciclo. Vai ter notícia daqui a pouco, daqui a 30 minutos. Eu tô esperando... Na verdade, eu já queria... Eu já tô travado no 0x0 de propósito. Porque, assim, vai ter notícia aqui daqui a 32 minutos no dólar. Notícia forte ainda. Pode ser que... Vamos ver esse movimento aí. Não foi então esse mérito fundamental agora. Mas eu tô aguardando. Ela tá batendo agora. É uma operaçãozinha que tá batendo aí agora 4 mil dolinha. Já chegou a bater 8 mil. E eu comecei a pegar essa altinha aqui, tá vendo? Um dos pontos aqui que eu olho muito no gráfico em 1.000. Pô, o gráfico em 1.000 é rápido. A gente tem que operar ali, né? Rapidão e tal. E eu gosto muito de acompanhar outras paridades aqui. Como o EURUSD, por exemplo. Tá vendo? EURUSD, GBPUSD. Geralmente, EURUSD e GBPUSD são as que eu mais acompanho. Paridades em que o dólar é cotação. Tem base, cotação. GBPUSD, GBP base, dólar, cotação. EURUSD, EURUSD, dólar, cotação. XAUUSD, XAUBASE, dólar, cotação. Então, basicamente, o que eu gosto de acompanhar aqui? Entre essas confluências. Por que que eu comecei a pegar alta ali, entrei no rompimento e tal? Eu entrei até um pouquinho atrasado. Não, nem entrei atrasado não. Poderia ter entrado no 50, né? Poderia ter entrado no 50. Mas acabei entrando em cima. Por que que eu, basicamente, aqui, teve uma confluência? Além de todas as confluências, né? Canal de referência, zona neta, mercado rompendo um topo, mercado rompendo uma região. Além de todas as confluências, uma delas que eu utilizo é essa aqui, ó. Tá vendo, EURUSD? EURUSD, vem no EURUSD aqui no gráfico M15, por exemplo. Eu utilizo isso como um santinho a mais, entendeu? Uma confluênciazinha a mais, um santinho a mais e tal. É uma informaçãozinha a mais, né? EURUSD, por exemplo, eu venho aqui no EURUSD, faço a marcação aqui no canal. Mesma coisa, né? Tem que mapear o seu canal. Mapeia ali um canal que você goste, um canal que você queira acompanhar. Mapeia ali aquele canal, dá uma mapeada nele, perfeito? E você vai vir aqui e vai, principalmente, fazer a expansão. E vai descer essa expansão pela tendência aqui até o preço, ó. Plam, plam. EURUSD vem vindo. E vai mapeando as regiões que o mercado se encontra. Vem aqui, joga pra cá. E vem aqui. Geralmente, a gente sabe, né? Pontos de correção, geralmente, é em 50% e 100%. Nesse caso aqui, olha como o mercado testa 50% e faz aqui uma, duas, três, quatro velinhas de alta. Que no gráfico M1 já é o suficiente, né? Pra você executar uma ordem. Geralmente, né? GBP ou USD também, pra quem quiser fazer, é a mesma coisa. Mas fui lá no M15, no Eurodólar, e marquei. Geralmente, pegou meu 0x0, tá vendo? Plá, 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 plá. Pegou meu 0x0. É o risco que eu corri, ó. Porque eu quis buscar mais. Eu poderia ter zerado no primeiro nível. Aliás, Scalper é zerar no primeiro nível. Ou a máxima ali, no segundo nível. Porque se eu zerasse no primeiro nível, ó. Era uma operação que eu já estaria buscando. 120, 133 pontos. 133 pontos. Ela tava batendo aqui, ela chegou a bater, como eu falei, quase 50 mil reais aqui. Chegou a bater os 50, né? 50 e poucos mil reais. Eu tava buscando um take de dois níveis. Só que, pô, o Scalper era mais curtinho. A minha estratégia aqui era a seguinte. Era travar no 0x0 quando o mercado me der essa oportunidade. Sabendo que tem notícias 3 horas. Eu pensei, pô, por que não tentar pegar um pouquinho a mais? Por que não tentar pegar uma grana a mais? Por que não tentar pegar um alvozinho a mais? E se der merda, ele já volta no 0x0. Eu gosto muito dessa estratégia no M1. Mesmo sabendo que vai ter notícia ali, vai 3 horas da tarde. Cara, dá uma e meia, duas horas ali. Eu já começo a caçar uma oportunidade que faça sentido, né? Pra me posicionar antes e na hora da notícia. Eu, pelo menos, tá travado no 0x0. Eu gosto muito de manter essa posição. Só que uma outra característica minha também é travar no 0x0 no M1. E buscar a posição com alvos maiores no M15 e tal. E aí já deixa de ser Scalper. Aí já não é Scalper. Como vocês perceberam, a gente tem aqui, ó. Porra, daqui até aqui, a gente tá falando de 135 pontinhos. Que pro Scalper já é o suficiente. Porque Scalper é isso, cara. 70 pontos. Eu também não gosto muito de cara que faz Scalper também. Pô, enchar o SD pra buscar 7, 8, 9 pontinhos. Não faz tanto sentido também. Porque muitos Scalpers podem ouvir o Marcelão falar assim. Pô, o Marcelão tá me falando que 140 pontos é Scalper. Pô, pro Florex é, irmão. Pro Florex sim. Pra alguns, 140 pontos pode ser muito. Mas por fora, aqui você pode olhar que, porra, se eu tivesse buscado aqui o primeiro nível, matematicamente calculado, o mercado parou no 50% ali do segundo nível, tá vendo? Se eu tivesse buscado o primeiro nível, eu teria zerado a operação, morrido 138 pontinhos. E já era. Isso é o Scalper. E ainda é o Scalper sem zerar no dedo. Porque tem estratégia de Scalper que você pode zerar no dedo. E o que que soma nessa confluência aqui? Então, você foi lá, fez o traçado, eu entrei aqui embaixo, né? Fiz o meu traçado, fiz a minha posição, entrei aqui embaixo. Peguei toda a confluência aqui, pô, canal de referência, zona neutro, mercado rompeu, canal de referência. E aí, lá no nosso Eurodólar, né? Geralmente, você vai perceber que, muitas vezes, essa confluência não é uma exata, tá? Vai ter vezes que você vai ver o Xau SD disparar primeiro. Vai ter vezes que você vai ver o Eurodólar disparar primeiro. Geralmente, ali, GBP, USD e Eurodólar dão uma disparada primeiro. Eu, particularmente, sempre uso esse santinho aqui. Por exemplo, eu tô lá, marquei Xau SD, tô posicionado em Xau SD. Ou tô querendo, tô aguardando uma posição em Xau SD. E, de repente, eu tô pensando em compra no Xau SD. Fiz lá meu estudo, analisei, falei, porra, tá mais pra compra, tá bacana pra compra, né? E aí, eu vou dar uma sapiada lá no Eurodólar. O que que eu vou sapiar no Eurodólar? Eu vou reparar as regiões aqui, ó. 50%, 100%, 50%, 100%. Como é que o Eurodólar tá se comportando nessas regiões? O Eurodólar chegou e tá voltando? O Eurodólar chegou e já tá formando aqui uma tendênciazinha de alta? O Eurodólar tá retornando? O M1 também ajuda você ver isso. Olha como é que bateu matematicamente. Inclusive, isso aqui é uma entrada. Olha que entrada linda no M1, meu amigo do céu. Ó, vocês não ficam viciados em operar não. Vou ensinar pra vocês aqui uma máquina de operação. Tem operação o dia todo. Vocês tem que manter controle também e tomar cuidado com o VTrade. O que que acontece aqui, ó? Em cima da linha, tá vendo aqui? Essa linha aqui, ó. Essa linha, ó. Essa linha aqui, essa linha, ela nada mais é do que essa linha aqui que eu marquei no mensal. No mensal não, no M15. Essa linha de 50% aqui que eu marquei no M15. Essa linha aqui, ó. Então eu sempre falo uma coisa. Qual que é o padrão que a gente espera em cima dessas linhas mágicas aqui, né? Ou o mercado chegar e romper dois níveis e ir embora. Ou o mercado chegar e disparar. São os nossos padrões de entrada. É isso que a gente faz pra entrar. É isso que a gente tá buscando. Tá? E aí vai dar estratégia de cada um, né, gente? O resultado vai depender da estratégia que você aplicou e tal. Não tem estratégia que é melhor do que a outra. Você não pode usar tudo. Você tem que escolher uma linha e seguir o ritmo daquilo que você escolheu. E não tem uma que é melhor do que a outra. Uma vai ter o preço naquele determinado momento. Por exemplo, qual foi o preço que eu paguei aqui por ter seguido, é, posicionado no Shao SD? Fez todo sentido eu pensar aqui em ficar um pouco mais posicionado. E não zerar, né, aqui, ó, no primeiro nível, no scalper. Por quê? Pô, vai ter notícia três horas. A notícia é mais favorável pra alta, mais favorável pra compra, né, do Shao SD. E fazia todo sentido eu estar travado no 0 a 0 e correr o risco de, no máximo, sair no 0 a 0 e tentar buscar ali os 100 mil dólares que eu tava buscando, que eu tava tentando buscar. Só que qual foi o preço que eu paguei? Como vocês viram aqui, saiu no 0 a 0, né? Aqui não é massa, mata-cola, mata-pau. Aqui não tem essa não, entendeu? Eu já gravo aqui com a operação aberta mesmo, mostro mesmo e que se foda. Igual essas aqui eu fiz mais de 10 hoje, só pra começar. Então, assim, você tem que ser frio, cara. Eu sei que muita gente pode estar olhando pra mim, pô, o cara deixou 50 mil na mesa, mano. Não. Suave, entendeu? Faz parte, você até faz parte do plano, né? Ah, Marcelo, mas como você falou, a gente vai ser mais favorável pra alta e tal. Vale a pena você entrar de novo? Aí eu tenho que analisar vários fatores aqui, várias confluências, onde o mercado já corrigiu, onde que tá o ponto de entrada, né? E isso leva um pouquinho de tempo, mas sim, dá pra entrar de novo. Então você percebe aqui, ó, que o Eurodólar testou a região de 50%, tá vendo? E lá no M1, que é essa linha aqui, ó, essa linha aqui, ó, presta atenção nela, 100953, presta atenção nela, 100955 ali, que eu mexi um pouquinho, tá vendo? Essa linha, ó, essa linha aqui, ó, a gente teve, então, qual é o padrão que a gente espera em cima da linha? Canal de referência, zona neutra, mercado rompeu ali a zona neutra, ó, golaço, filho. Aí vai depender da estratégia de cada um, se eu tenho que vai ser de um nível, buscando ali 130, 140 pontinhos, olha como é matemática, eu vou até arrancar pra vocês verem, ó, matematicamente calculado, ó, matematicamente calculado, tem a expansão aqui, se você projetar lá pra cima, ó, ainda foi até um pouquinho, é isso que eu falo, deixa pro santo, hein? Tem que deixar pro santo, porque, ó, aqui nem que você deixasse pro santo, já tinha ido já, mesmo que você deixasse pro santo, já foi até mais, foi até mais, né? Mas, aqui é um takezinho de um nível, tá vendo, ó? Então aqui daria mais ou menos aí uma média de 89 pontinho, perfeito, ok? Mas qual foi o gatilho aqui? Pô, o mercado tava no 50%, ele tava aqui no 50%, ele já rompeu o padrão de dois níveis, né? E o Eurodola começou a dar uma disparada, e o Shaw SD tava lá, em queda, Shaw SD tava caindo, e Shaw SD caindo, Shaw SD caindo. Moral da história? Você sabe que aquela queda do Shaw SD não é tão forte assim, você sabe que aquela queda do Shaw SD não vai ter tanto, tanta força assim, ou seja, você já tá se preparando pra pegar o primeiro ponto de compra no Shaw SD. Aí fica fácil. Quando você viu aqui o Eurodola, principalmente o Eurodola, né? GBP, USD, dando a disparadinha, né? E, sei lá, o dólar, o Shaw SD tá ali meio que caindo, basicamente, como tava aqui, ó, ele tava caindo aqui, aquela que tava subindo ali, aqui o Shaw SD tava aqui, ó, derreteu, derreteu, derreteu. O que que eu falei? Pô, a minha cabeça aqui já para de pensar em venda. A gente já para de pensar em venda. E tá acontecendo agora, de novo, ó. O Eurodola tá disparando, o Shaw SD, o Eurodola disparando aqui no M1, tá vendo? E o Shaw SD ali meio que segurando, fez a correção, meio que segurou e possivelmente ele vai de novo, tá? Tem que segurar a ansiedade que tem operação toda hora, gente. Toda hora tem operação, vocês vão... Ih, tem operação demais. Não precisa ficar apavorado, sabe? Mas isso é uma confluência bem interessante, entendeu? Então a gente pegou ela aqui, ó. É, como eu falei, eu poderia ter entrado até no 50, tal, mas eu entendi no 100. Mas é uma entrada mais confiante que você pega ali, pô, o Shaw SD caindo, 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 caindo. Eurodola dando uma disparadinha, com várias confluências, tá vendo? Já testou o M15 lá, chegou nos 50, começou a subir, tá vendo? Que lindo, ó. Testou os 50, começou a subir. E isso é um sinal, é um gatilhozinho lá, pra gente ficar atento naquela queda do Shaw SD e falar, hum, essa queda aí não vai ser tão forte, não. Como é que você vê uma zelona vermelha como... Primeiro que já tinha uma tendência de alta, né? Por mais que você vê uma zelona vermelha que nem a gente tá vendo aqui, você fala, ah, essa queda aí não. O que a gente faz? Espera a retorno, entendeu? Quando esperar o retorno, é a hora de entrar, é a hora do gol. É a hora de fazer uma operação com uma confluência a mais, com um centinho a mais e que faz todo sentido, tá? O Eurodola aqui, por exemplo, ó. Cara, pra quem tá operando M1, deu entrada aqui embaixo, ó. Quando rompe aqui o M15, por exemplo, ó. Canal de referência. Quando rompeu aqui, essa linha pra cima, ó. 1, 0, 1, 0, 62, ó. Lá no M1, ó. Olha lá no M1, ó. Tá vendo aqui, ó? 1, 0, 1, 0, 62, essa linha aqui, ó. É a mesma linha que eu mostrei lá. Ou seja, rompeu, vai. Entendeu? 50%, rompeu, vai. Mas aqui teve várias entradas, inclusive o custeio mais curto, né? Que é o mais indicado, que é o mais indicado pro Scalp. Buscar ali 70, 100 pontinhos e sair fora. Se vai zerar no dedo ou não, não importa. A média é 70, 100, 130, 140 pontos ali. Entendeu? Mais que isso, já é um pouquinho mais arriscado. Mais que isso, já vai virar um day trade. Entendeu? Porque Scalp é a ideia de sair das mais rápidas e tal. Então, uma confluência bem interessante, que eu já utilizo há algum tempo. Nunca falei dela na internet. Eu nunca senti necessidade de falar dela assim. Até porque eu utilizo ela mais em gráfico. Eu nem lembrava de falar dessa confluência. Porque eu opero mais gráfico que M15 e tal. De um tempo pra cá, eu tenho operado muito gráfico que M1. Principalmente quando o mercado dá uma lateralizada. Você olha no M15, tá lá bem feio. Aí o gráfico M1 é bem interessante de operar. Eu acabo operando o gráfico fazendo operações curtas. Quando o mercado não tá tão bacana. Porque, por exemplo, eu gosto muito de bater aquela operação que eu analiso no domingo. E segunda-feira eu já fechei. Segunda-feira de manhã eu já tô fechado. Antes de abril ontem. O coro nem começou a comer ainda. Mas o coro já passou, já pegou o dele e já foi. Eu gosto muito desse tipo de operação. Mas tem semana que o mercado não dispara ali de domingo e segunda. Ele começa a ficar o começo da semana meio ali, né? Lateral, meio parado e tal. Então fica fácil você interpretar ali aquela lateralização. E tentar buscar operações curtas ali dentro daquele canal. Então é um tipo de operação que eu faço muito. Principalmente quando tá lateral. Como essa semana, por exemplo. Essa semana aqui. Que hoje é 27 de julho. Essa semana tá bem lateral agora no começo. Apesar de eu achar que ele pode disparar agora, né? Em diante. Essa semana proporcionou mais a operações M1. Quem buscou operações M1 com takes mais curtos, se deu mais bem. Quem tentou buscar um pouco mais posicionado, saiu mais no 0x0 e tal. Então essa confluência acaba ajudando pra mim muito no gráfico M1. Então eu tenho esse hábito, entendeu? De colocar ali o SHA-USD, fazer o meu estudo no SHA-USD. Mas sempre tá olhando, principalmente ali o Eurodólar. Sempre tá olhando se ele tá disparando antes pra um lado, entendeu? E se eu tô pensando ali em compra, por exemplo, o SHA-USD. E o Eurodólar já disparou pra alta. É sinal que, pô, se o SHA-USD começar a cair, é um sinalzinho ali que, porra, aquela venda não é tão legal assim. Aquela venda não é tão forte assim. E é mais fácil e mais interessante eu buscar uma posição de compra. Como eu mostrei pra vocês aqui no comecinho desse vídeo. Beleza? Mais uma grande dica aí, né? Hoje sobre uma confluência bem interessante de SHA-USD. Compartilha esse vídeo, compartilha essa informação. Aí não esquece também o seguinte, né? De se inscrever no canal. Tem que se inscrever. Eu vou botar a meta aqui, mano. Pô, se inscreve pelo menos. Se inscreve. Comenta. Vem aqui no Tecada aqui e faz assim, ó. Comentou. Acho que eu tinha apagado. Comentou? Já era. Comenta, comenta. Deixa o like. Interage com a gente aí. Vai lá no Instagram, me segue no Instagram também. Participa de tudo que vai ter muito conteúdo foda aí. Valeu? Tei! Tchau!